Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa oração do dia? Querido Deus, agradeço por me criar e me proteger sempre. Agradeço pela minha família, meus amigos e professores. Abençoe a nossa aula e todas as pessoas que amamos. Amém! Agora, vamos para o nosso calendário? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia de estudar. Então, vamos lá? Hoje é quarta-feira, dia 19 do mês de maio. E o ano é? 2021. E a nossa data ficou assim, 19 de maio de 2021. Você sabe me dizer como está o tempo hoje? O tempo está ensolarado? Nublado? Ou chuvoso? Estou muito feliz por ter você aqui. Boa aula!